Então eu vou começar aqui, Pedro, o seguinte, é um esquema super tranquilo, o objetivo aqui dessa conversa é que você conte um pouco da sua história, da sua experiência, do seu trabalho, da sua trajetória e eu acredito que várias coisas que a gente já conversou, que eu vi da sua presença em aulas, já vi em várias coisas, você tem um perfil que tem muita gente parecida com você no estágio anterior do que você está hoje, no sentido de pessoas que têm uma competência técnica grande, trabalham intensamente na fazenda, no negócio e tudo mais, mas quando conseguem enxergar e conhecer o negócio de uma forma mais ampla, olhando menos a parte técnica, olhando o negócio como um todo, isso abre a cabeça para várias, para uma visão diferente da fazenda, então acho que é esse o pano de fundo da nossa conversa aqui, ajudar outras pessoas a olharem para a fazenda de uma forma mais empresarial, mais empreendedora e mais financeira e entender mais essas dinâmicas e não só a parte técnica, que é o que a gente basicamente aprende na faculdade, beleza? Mas fica tranquilo, mas assim, a gente está fazendo via internet e tal, não é o melhor, o ideal seria a gente estar sentado na varanda de uma fazenda, conversando tranquilo, mas é o mesmo tom, sabe? Se a gravação for boa, eu vou dar risada, a gente vai dar risada, a gente vai... Quanto mais a vontade a gente tiver, é um sinal que está indo bem, sinta-se em casa mesmo, assim, tá? Não, tranquilo, Miguel, tranquilo, é a primeira vez que eu faço esse tipo de gravação, tá? Então, assim, se desculpa aí a minha lentidão aqui em algumas coisas, eu realmente não sou uma pessoa que eu gosto de tecnologia, gosto de ver ela aplicada na fazenda, mas quem que vai lá é a tua, não, eu gosto, eu prefiro chamar técnicos, né? Inclusive, quarta-feira, teve um técnico lá que é da minha total confiança, que é de uma cidade vizinha aqui, eu prefiro deixar na mão dessas pessoas, porque, assim, não é muito o meu perfil, procurar utilizar, fazer eu uso o meu pessoal da tecnologia e eu acho que essas pessoas, elas estão inseridas, o dia-a-dia dela é disso, eu fico, eu costumo comparar igual quando eu vendi adubo, tá? Quando eu me formei e trabalhei durante oito anos com venda de adubo. Então, o que que se me perguntasse lá, da onde que vinha o MAP, da onde que vinha o Ré, qual cidade que vinha, Cloreto, tá, 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 disso eu sabia tudo, se você me perguntasse qual que era o produto pra lagarta, eu não sabia, tá? Era muito focado, tá? E eu vejo que a minha visão hoje dentro da fazenda, aliada com o meu perfil, é... Eu tenho um perfil um pouco mais gerencial, sabe, que eu não consigo, até mesmo na parte técnica, não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas eu perdi muito, tá, na parte técnica também, tá? É, é, é... Mas é isso, eu tô bem à vontade, tô bem tranquilo, né, você é uma pessoa que, assim, num primeiro momento, deixa qualquer pessoa, assim, mais à vontade, você é um cara bem, assim, é um, é um formal informal, sabe, assim, é, 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 meio formal e meio informal, a gente vê que tanto, não só comigo, com outras pessoas, né, a sua aceitação, a sua, o seu jeito de tocar, né, os, as reuniões, eu não tenho escutado ao vivo, mas todas, 100%, eu escuto elas depois em gravação, sabe? Que legal. A gente vê como você maneja muito bem, né, isso é uma arte, né, você ser o entrevistador, né, porque acaba que você, como, como host ali, você é o entrevistador, né, e essa posição de entrevistador é uma posição, é, é, dura, né, e você, eu acho que você navega muito bem, assim, você deixa o entrevistado ou o palestrante lá bem à vontade, né? Cara, que legal essa definição que você deu aqui, cara, adorei isso, eu vou, eu adoro quando as pessoas dão nome para as coisas, como você acabou de dar, né, formal e informal, que permite que eu pense mais profundamente sobre esse assunto, que eu vá mais a fundo nesse assunto e procurei entender o que que causa isso, né, então, é, esse é um tema interessante porque tem uma formalidade, porque a gente está tratando de coisas sérias, é um assunto importante, não é uma brincadeira, né, é sério, então acho que é interessante você colocar esse, é formal ou informal. formal, o formal é porque é sério, né, eu não estou ali brincando, né, eu estou ali trabalhando, eu estou ali querendo tirar o melhor, eu estou querendo servir, eu estou querendo aprender, eu estou querendo permitir que aquele espaço ali, a pessoa consiga também dar o melhor dela ali, no sentido de ensinar e passar as informações, a experiência dela, é, isso tem um foco muito grande nisso e eu fico muito atento nisso e presente nisso, assim, por exemplo, é, não vou citar o nome aqui, mas essa semana, acho que é ontem, né, no, no grupo do Mastermind lá, uma pessoa falou, ah, Miguel, assistiu a entrevista que você fez com fulano, você já chamou fulano para uma entrevista e tal, e eu não chamei porque eu não tinha gostado tanto daquela conversa inicial, assim, sabe, eu não achei uma conversa ultra profunda e, então, assim, eu, eu sou bem crítico e exigente nesse aspecto, né, então, é, a pessoa, ela tinha gostado e tinha me sugerido e eu nem estava no meu radar porque eu não tinha gostado tanto, então, eu tenho essa exigência grande de fazer funcionar, de fazer ser bom, de conseguir tirar o melhor da pessoa ali e poder compartilhar isso, né, muito do que a gente faz é, é, é um processo de compartilhamento de boas práticas e de mentalidades corretas e de maneiras de analisar e de pensar o negócio de uma forma correta, né, isso é muito interessante. E aí, essa outra coisa que você falou, o formal é informal, né, olhando o informal, o informal eu acho que tem uma coisa de leveza, né, tem uma coisa de se sentir em casa, de se sentir à vontade, de estar tranquilo, né, quanto mais a gente consegue criar esse ambiente, eu acho que até a gente consegue fazer com que seja mais útil, né, como fique mais profundo, né, e eu tenho aqui pra, nessa conversa com você, eu tenho alguns tópicos de coisas que eu acho que são interessantes da gente falar, mas eu não tenho uma coisa totalmente escriptada porque eu tenho certeza que a melhor parte da conversa é o que vai vir depois de uma pergunta e de uma resposta, eu vou perguntar, você vai responder e aí, com base na sua resposta, a gente vai entrar num assunto de alguma forma derivado, mas relacionado daquele tema que a gente está falando ali e é ali que vai estar o ouro, é ali que vai estar o interesse, é ali que vai sair uma coisa que nem eu nunca tinha falado nem pensado, nem você nunca tinha falado nem pensado, então é dali que vai construir esse conhecimento aqui nosso, né, e nas mentorias do agrotalento, nas reuniões do mastermind, é exatamente esse mesmo formato, né, e o que sai de melhor muitas vezes não eu estava planejado e estruturado e eu gostei muito desse, do jeito que você chamou isso, né, tipo formal e informal, né, que legal, é bom demais. Sim, uma outra palavra que eu acho que te define é natural, que eu acho que encaixa nesse meio formal, meio informal, sabe, você consegue ser natural, aí você consegue extrair, né, muita sinceridade das pessoas que estão, seja aluno, seja um palestrante, seja um entrevistado, você consegue extrair com a sua naturalidade, sabe, eu e você, como diz, a gente não tem uma história história de, assim, a gente não se conheceu, assim, pessoalmente, mas eu me lembro de você lá, lógico, a gente tem uma entrada muito fácil a minha com você, né, que é Exalc, né, mesmo que se a gente, se você fosse formado em 1980, a gente já tinha uma entrada boa, mas eu vejo você, por exemplo, com outras pessoas, né, com Renildo, com outras pessoas, com qualquer outras pessoas que não fizeram agronomia, que não tem nada a ver com você e você consegue a mesma naturalidade do que se for comigo ou se for com uma pessoa que é amiga de você e tem 20 anos, entendeu? É muito interessante você trazer isso, porque você colocou natural e aí traz a sinceridade, né, tem uma coisa comigo que é assim, eu quero tratar todas as pessoas do mesmo jeito, eu consigo fazer isso desse jeito? Não, mas o meu objetivo é tratar o presidente e a pessoa mais simples do mesmo jeito, sabe, eu não quero ter que chamar de doutor, eu não quero ter que beijar a mão, eu não quero ter que fazer nada disso, ao mesmo tempo, eu quero que em todas as minhas relações tenha um ar de respeito, reverência, atenção, mas sem bajulação. Então, assim, eu me permito dar risada e brincar com qualquer pessoa, de uma forma elegante, leve, educada, mas eu tenho que poder brincar com qualquer pessoa, né, mesmo que seja de uma forma leve, né, não precisa ser, obviamente não precisa ser pesado, constrangedor com ninguém, né, mas eu tenho esse desejo, esse interesse, essa intencionalidade nisso, sabe, nas relações. Então, talvez seja disso, né, de, seja bastante raro situações em que as pessoas se sentem à vontade, né, e aí você está falando isso também do natural, eu estou lembrando de uma, eu já fiz muito, você falou, né, tipo, é uma arte isso, né, é uma arte e é um treino, e é uma ciência, porque eu já fiz muitos cursos sobre isso, porque isso é parte do meu trabalho, né, eu acredito que muito do conhecimento do agro, conhecimento da pecuária, ele não está nos livros, ele está dentro das pessoas, está dentro da cabeça das pessoas. Então, se o conhecimento não está nos livros, eu tenho que desenvolver a habilidade de extrair esse conhecimento de onde ele está, da cabeça das pessoas, né, fazer download da cabeça, passando pela boca, né, eu tenho que conseguir fazer download, porque o meu trabalho é difundir boas práticas, é difundir conhecimento, é espalhar conhecimento. E, muitas vezes, a grande barreira não é de sair da boca até chegar no ouvido de outra pessoa, o grande barreira é da cabeça da pessoa que sabe até a boca da pessoa que sabe, ela não sabe explicar aquilo, ela não consegue detalhar aquilo, ela não consegue... E aí, eu tenho um exercício muito constante em como que eu faço para tirar o melhor daquela pessoa de uma forma que não é uma coisa de extração à força, é de tirar as barreiras, sabe? Entre a cabeça e a boca tem alguma barreira, tem algum mataburro, tem alguma trava. Como é que a gente tira essa trava para que as coisas fluam mais? Quanto mais essa conversa estiver natural, quanto mais essa conversa estiver leve, mais fácil a pessoa tirar essa trava, tirar essa barreira, ficar mais tranquilo e falar sobre o que ela sabe. Ela já sabe, né? A gente só tem que permitir com que isso aconteça e funciona e flua, né? Então, isso é muito... é interessante isso que você está trazendo aqui, porque você descreveu de uma forma que eu nunca tinha ouvido, né? E aí, isso vai me dar mais... isso também tem uma coisa do jeito que eu opero, sabe? Quando eu estou entrevistando uma pessoa que está na mentoria do AgroTalento, quando eu estou conversando, quando eu estou fazendo perguntas depois de uma palestra, quando eu estou conversando com um aluno, o que seja, o meu objetivo é entender como aquelas coisas são feitas a ponto de permitir que a pessoa faça o download do que ela sabe, explique e a gente possa desconstruir aquilo e construir de novo numa forma de manual, de boas práticas, de checklist, de pontos importantes, de fatores-chave, coisas assim, né? Então, esse é um exercício muito grande. Então, eu estou fazendo isso aqui em tempo real agora, né? Você me falou esse negócio do formal e informal, esse negócio do natural, e eu estou assim, peraí, deixa eu entender isso que o Pedro está falando, porque quanto mais eu entender isso, mais vai fazer com que eu consiga conduzir conversas mais interessantes, mais profundas e mais ricas, em que vão ser mais úteis para as pessoas que vão assistir isso, entendeu? O grande objetivo no final é a utilidade. No final de um podcast, por exemplo, desse podcast aqui, quem escutar o podcast tem que falar assim, puxa vida, aprendi um monte de coisa, puxa vida, consigo colocar em prática coisas que eles falaram, puxa vida, tem uma coisa aqui que vai dar para eu aplicar no meu dia a dia e vai dar certo. Inclusive, isso que a gente está falando aqui, as pessoas também têm que desenvolver de alguma forma, aplicar isso na fazenda delas, né? Aplicar a maneira de extrair o conhecimento de pessoas que trabalham com ela para que essas boas práticas sejam replicáveis na fazenda. Se você tem uma pessoa que opera incrivelmente bem uma máquina, ou faz incrivelmente bem um trabalho, mas você não consegue ensinar outras pessoas a fazerem aquele trabalho, aquela pessoa não pode tirar férias, aquela pessoa não pode ter que tirar uma licença, aquela pessoa não pode mudar de cargo, ela não pode nem subir de cargo, porque naquela função ali tem tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu faço isso que a gente está falando aqui no meu dia a dia, eu estou fazendo isso agora aqui. Então, isso é interessante esse processo. Você ter conhecimento é uma coisa, você pode ser assim um Freud, um Einstein, passar é outra, completamente diferente. Saber passar, saber conduzir, saber passar o conhecimento, você ser assim, você ser um professor ali, vamos dizer, professor não desmerecendo, mas antes o professor falava, falava, falava e a gente só abaixava a cabeça, principalmente os seus pais, os meus pais, os nossos avós, hoje não, hoje já tem mais questionamento, então o professor já tem que ser uma pessoa já mais aberta nela, a todo momento ela é questionada e a todo momento você está lá palestrando, eu estou consultando aqui no meu WhatsApp, aqui no meu celular, se o que você está falando é verdade ou não. Então, hoje a habilidade tem que ser assim, ferrada. Então, é isso aí, é saber passar. É o que eu vejo assim, essa dificuldade de comunicação que eu acho um pouco delicado, por exemplo, na fazenda. Fazendo uma coisa são os funcionários, outra coisa é eu saber passar para ele essa mensagem. Eu utilizo muito o meu encarregado, o meu gerente, porque o meu gerente cresceu com eles, mora no mesmo bairro que eles, teve a mesma vivência, estudaram no mesmo colégio, tem o mesmo nível de linguagem. E eu tenho um pouco de dificuldade de passar, então eu uso muito o meu encarregado para isso, sempre usei, troquei de encarregado, mas sempre utilizei essa pessoa para poder passar essa informação. E eu vejo muito isso, por exemplo, no pessoal que vem fazer manutenção no meu maquinário, nos meus tratores, sabe? Não tem que ser o mais fodão, o mais técnico lá da case, não. Tem que ser um cara simples, que chega e consegue chamar o meu tratorista, o meu operador, e perguntar para ele, pedir opinião para ele, ensinar para ele algumas coisas, então tem que ter a mesma linguagem, sabe? Eu uso muito isso nos fornecedores meus, para ter o contato com os meus funcionários, sabe? Então, o poder da comunicação, ele é algo extraordinário, não é fácil não, sabe? Não é para qualquer um, não. E falando em questão de entrevistador, a mesma coisa, você lembrar, por exemplo, você lembra de um Jô Soares, você viu um Silvio Santos, os caras são monstros, os caras são monstros, você pode colocar na mão gelada do mundo, o cara sai, o cara sabe contornar, o cara sabe, são monstros, são os caras que você tem que, são grandes exemplos, de pessoas que sabem fazer o negócio ao vivo, com 200 milhões de pessoas ao vivo, escutando os caras, e o cara vai lá e toca o pau, né? Então, isso aí, comunicação, eu acho um grande desafio, comunicação na fazenda, aliás, em qualquer lugar, vamos colocar o meu negócio em fazenda, principalmente pelo nível, deixa eu te falar o que eu penso, para ver se você, você captar a mensagem assim, eu não sei se na cabeça dos funcionários, ainda tem aquele negócio assim, do patrão, a escravidão, ela tem pouco tempo no Brasil, que ela foi extinta, sabe? Ainda tem muito aquele negócio, de que o patrão é um cara que abusa, que é mais forte, que tem um dinheiro, que tem um poder, e eu não vejo assim, eu vejo nos funcionários muito mais poder do que no patrão, sabe? Principalmente hoje, com esse apagão da mão de obra, que você cita bastante, né? Interessante isso, isso é uma coisa muito interessante, né? As pessoas ainda estão muito presas num formato do passado, em que você tinha muito poder e muita escolha, e você não precisava cuidar, né? Você não precisava... Era o poder do cala a boca, cala a boca que eu mando, né? Por exemplo, eu não sei o seu pai, mas eu tenho certeza que o seu avô deve ter utilizado isso com o seu pai. Seu pai com você amenizou e você com seus filhos de jeito nenhum, eu tenho certeza. Cala a boca que quem manda aqui sou eu. Eu acho que, assim, não vai ter futuro, né? Talvez um dia ou outro, numa raiva, você fale isso com seus filhos, mas depois você vai sentar com eles, você vai pedir desculpas, você vai dialogar e tal. A coisa não é bem assim, né? E assim era a relação funcionário-patrão. E ela ainda persiste, viu, Miguel? Eu vejo isso muito na minha região, tá? Eu vejo isso muito, assim, tratar o cara como um ser inferior, sabe? Não sei se por conta do nível escolar do cara, por conta do nível financeiro, eu vejo isso ainda muito, assim, e eu não tenho coragem, não, de fazer o que as pessoas fazem, muitas pessoas fazem aqui, sabe? E pessoas, assim, que estudaram agronomia, que vem, assim, com... O cara maltrata mesmo, assim, e até uma questão de respeito que eu acho que falta muito. Por exemplo, você vê o cara chegar lá no barracão da fazenda dele, com uma Hilux zero quilômetro, 300 mil reais, com todo o merecimento, né? Comprou uma SW4 de 400 mil reais, e os funcionários andarem numa caminhonete amarrada de arame, com pneu liso, e cinco, seis pessoas dentro daquela caminhonete, daquele carro, pegando rodovia para ir na roça. E eu acho isso uma falta de respeito muito grande, sabe? E eu não faço isso de jeito nenhum. Meu carro é carro novo, carro dos funcionários é carro novo, e tratar com respeito. Eu não... Eu vejo muito essa questão aí. Pedro, muito interessante isso que você está trazendo aqui, né? De como você trata as pessoas, de como você se apresenta, de como você se comunica. Isso faz muita diferença e talvez pessoas que estão penando, tendo muita dificuldade com a questão de equipe, questão de mão de obra, porque, né? Muitas vezes não estão nem presentes, não estão percebendo esse tipo de comportamento, né? E isso faz muita diferença. Vamos aproveitar e falar aqui mais sobre essa questão aí da informação, de como passar informação, de como comunicar. você deu o exemplo aí de que você procura usar os seus fornecedores, escolher pessoas que vão interagir com a sua equipe, pessoas que não só têm o conhecimento, mas têm a capacidade de passar o conhecimento. O que você diria, assim, das pessoas que você conhece, de fornecedores, de pessoas que trabalham com você, de pessoas que você convive, que são boas para não saber a informação, não para ter a informação, mas para passar a informação, que três características que essas pessoas têm, assim, que você vê que são elementos que fazem a diferença nessa comunicação? Humildade, simplicidade e linguagem. O que eu vejo, assim, os vendedores de sucesso e eu me coloco como um vendedor de sucesso nos meus oito anos de bung fertilizantes a bung fertilizantes, ela hoje é extinta, né? Ela foi comprada, acho que em 2014. Eu trabalhei nela até janeiro de 2012, tá? Ela era líder de mercado e eu atuei, graças a Deus, tive bastante sucesso aí nas regiões que eu trabalhei durante os oito anos, tá? Humildade, o que que você precisa saber do seu cliente? O que que eles precisam saber do Pedro lá na fazenda? Saber como é que está a necessidade dele, o que que ele precisa, como é que está a questão de pagamento dele, como é que está a questão de tamanho diário, de produtividade. Miguel, eu sempre utilizei isso e vejo os atuais vendedores ou pessoal que dá manutenção, seja máquina, seja adubo, seja semente, quem tem mais êxito é aquele que tem entrada principalmente no público da fazenda. Quem são o público da fazenda? os funcionários da fazenda. Se você quiser saber sobre o que acontece na fazenda do Miguel Cavalcante, tá? Deixa o Miguel Cavalcante de lado um pouquinho e vai conversar com os funcionários do Miguel Cavalcante lá na fazenda, lá. Tá? Faz uma visita, surpresa, vai lá, conversa com ele, leva um brinde, alguma coisa, não com falsidade, não com questão de entender do negócio, tá? Acaba que, assim, como é que eu coloco isso? Mas, acaba que o Pedro, se tiver numa situação não muito vantajosa, ele não vai mostrar isso para o fornecedor dele. Ele vai tentar esconder, isso faz parte da negociação, tá? Vamos ser bem claros, vamos pegar uma pessoa que, às vezes, não está numa condição financeira muito legal e está pedindo prazo para comprar um adubo, né? Sim. É muito difícil e eu nunca tive isso aí e um produtor falasse, ó, Pedro, me dá prazo, mas eu estou quebrado, tá? Mas, se você for na fazenda lá e conversar inseparado com os funcionários, com a pessoa, você sabe, você vai saber, você vai saber. Eles não vão nem falar com todas as letras, mas você, se você souber escutar e prestar atenção, você, você vai escutar, né? Interessante isso que você falou, gostei das três palavras, humildade, simplicidade e linguagem. Uma quarta coisa que eu colocaria nisso aqui é emoção. não é fazer barulheira, não é nada, mas pensa em pessoas que tem, que são boas comunicadoras, tem algum tipo de emoção na fala delas, tem algum, tem uma força que vem dessa emoção, né? E aí eu estou lembrando de uma, você está falando aqui, e aí eu estou lembrando de uma, estou anotando aqui um monte de coisa que a gente está falando, e eu estou lembrando quando você falou o exemplo de bom vendedor, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu essa semana agora, e eu estava junto, estava conversando com ele e o meu filho mais velho estava junto, né? E aí a gente falou, ah, fulano tem carisma, alguma coisa assim, sabe? E aí o meu filho falou assim, mas o que é carisma? Né? Aí eu dei alguma explicação, assim, relativamente superficial sobre carisma, e me lembrei de um livro que acho que chama O Efeito Carisma, acho que é isso em inglês, é The Charisma Effect, que tem meio que uma fórmula, né? O que é que causa carisma nas pessoas, né? E aí eu estava falando, explicando para o meu filho e falando para esse meu amigo, né? E o que causa carisma nas pessoas, segundo esse livro, é uma combinação de três coisas, de três elementos, e que todas as pessoas que têm carisma tem a sua receita de misturar esses três elementos, mas eles têm esses três elementos, né? E aí os três elementos são, um elemento é presença, tipo, quem tem carisma está presente, está atento, está vivo ali, sabe? Está interagindo ali, né? O segundo ingrediente de carisma é calor humano, né? A pessoa está ali conectada com a pessoa, tem um interesse pelo outro, está próxima do outro, cuida do outro e tudo mais. E o terceiro elemento é o elemento de poder, né? De força, né? De... A pessoa tem poder. Aí você pensar em pessoas que têm muito carisma e não têm muito calor humano, mas elas têm muita presença e muito poder. Tem pessoas que não usam muito essa questão do poder, mas têm muito calor humano e muita presença. E você pode escolher, procurar dentro de você, qual que é a sua combinação que é mais a sua cara e colocar mais intencionalidade em ativar os seus ingredientes, vamos dizer assim, né? E aí eu estava falando isso com esse meu amigo e esse meu amigo falou assim, puxa vida, Miguel, que incrível você falar isso, porque até certo tempo atrás, sei lá, alguns anos atrás, eu tinha muito esse ingrediente poder. Eu tinha essa questão, eu chegava nos lugares, eu fazia as coisas e isso está muito mais desligado em mim hoje. Eu ainda tenho isso, mas eu não estou usando isso. E você me falar isso agora me chamou atenção e eu fiquei presente para essa situação, eu fiquei presente para essa dinâmica e aí agora eu vou pensar, refletir e eu vou escolher se em próximas interações eu coloco poder ou não coloco poder, porque eu sei colocar poder. Eu já tive muitas situações em que eu coloquei poder, eu usei meu poder pessoal nisso e isso ativou o meu carisma. Mas ele falou assim, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero usar esse ingrediente agora. E esse meu amigo, a minha leitura que eu faço dele é que ele tem muito mais presença e calor humano do que poder hoje. E ele é uma pessoa carismática, tem o seu jeito, o seu estilo e tal, mas é uma pessoa carismática. Então isso é uma coisa interessante de você trazer isso. E já que você lembrou do seu histórico aí, até para as pessoas te conhecerem mais, eu quero falar sobre o que você aprendeu sobre sendo vendedor, sendo um bom vendedor e vendendo para produtores, o que você aprendeu sobre produtores, o que você aprendeu sobre você como produtor. mas antes da gente falar nisso, se apresenta para o pessoal aqui te conhecer um pouco mais, o que que você, da onde que você vem, o que que você faz, a gente já falou que você fez exalque e tudo mais, mas acho que é legal fazer uma apresentação formal e informal, usando o seu termo, sobre quem é o Pedro Pesutti. Tá, não, beleza, vamos lá. Olá, eu sou nascido em 5 de fevereiro de 1980, em Araxá, Minas Gerais, meu nome completo é Pedro Pesutti Ávila de Aguiar, tá, como preferência eu ponho Pedro Pesutti para dar uma resumida, né, e até em homenagem ao meu bisavô, que o nome dele é Pedro Pesutti, e como o meu bisavô era pai da minha avó, né, e minha avó, obviamente, por ser mulher, o Pesutti não foi tocado para frente, tá, em homenagem a minha mãe quis tocar o Pesutti para frente, né, e esse encargo eu estou passando ele para o meu filho, também pus Pesutti para ele, tá, e eu gosto desse nome, acho um nome forte, fácil de falar, né, e da origem, né, da origem dele, de ser de fora, independente do país, o país é Itália, mas independente de ser Itália, a questão, né, esse bisavô meu participou da guerra e veio para cá, entrou num navio, tal, aquela dificuldade toda, eu acho isso muito bacana, sabe, essa história, enfim, fiquei em Araxá até meus 15 anos de idade, e depois, eu tenho duas irmãs mais velhas, e elas foram estudar fora e eu as acompanhei, tá, então eu morei em Belo Horizonte por um ano e meio, tá, aí a minha irmã passou numa faculdade em Ribeirão Preto, aí eu fui junto, porque para não, minha mãe não ter que pagar duas casas, dois apartamentos, e chegando em Ribeirão Preto, morei lá mais um ano e meio, e lá aí foi uma coisa muito boa, porque o pensamento que eu tinha, assim, de cidade pequena, e eu não tinha, assim, eu achava Ribeirão Preto uma coisa muito longe, e eu estou falando, assim, são duas horas e meia de Araxá, e eu nunca tinha ido, Estado de São Paulo, para mim, a divisa era uma muralha da China, sabe, e eu tinha medo, né, de São Paulo, pô, mas ir lá para São Paulo, aquele tanto de gente, aquela coisa, e fomos para Ribeirão, e foi, e foi uma grande virada na minha vida, porque eu fui estudar no COC, lá na época, né, e o que que eu achei de bacana, que eu vi de diferente das escolas que eu estudei em Araxá, foi que o cara, os professores do COC, tinha sangue nos olhos, minha faca nos dentes, e foi a primeira vez que eu vi isso, e os caras na sala de aula falavam, ó, você está aí dando cola aí para o seu colega do lado, ele vai tomar sua vaga, é, é, toma cuidado, cuidado, você tem concorrente, ó, e ele, aí chegavam umas horas que eu achava até um pouco pesado isso, mas enfim, vai de, vai de cada um, e ele falava, ó, falava nomes de universidades de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, que não eram de boa qualidade na época, hoje eu não sei como estão, e eles falavam bem claro, assim, ó, se você for passar em faculdade e tal, não precisa de seu pai pagar o COC não, vai para, vai para outro lugar, então, eu vi muito isso, eu acho que talvez seja um pouco pesado, até porque, eu não meço hoje o profissional pela universidade que ele fez, vai muito da pessoa, tal, tal, mas achei importante aquela espremida que eles davam na gente, sabe, e me deu uma outra visão de mundo, morar em Ribeirão Preto, ver o tamanho da cidade, do desenvolvimento, quebrou aquele paradigma de estado de São Paulo na minha cabeça, aí, Miguel, aí o pessoal falava, você quer o que, Pedro? Não, eu quero fazer agronomia, onde você vai fazer? Ah, vou prestar, Viçosa e Labras, não, não, você vai para Queiroz, você vai para Queiroz, foi, o que é Queiroz? Não sei o que é Queiroz, não, não, aqui, que na época, a gente não tinha muito computador, internet, aí, ia na banca, e comprava um manual, lá, de universidades, de curso, manual do estudante, aí, eu vi lá, tal, aí, eu vi, tá, participava da, era da USP, achei bacana, tal, se eu não tivesse ido para Ribeirão, eu nem tinha me inscrito na FUVEST, né, na época, aí os caras fizeram a minha cabeça, você tem que ir para Queiroz, para Queiroz, então, acabei prestando a vestibular para a engenharia agronômica, passei na Exalc, e entrei lá em 1999, e entrei em março de 1999, e me formei, a formatura mesmo, foi dia 16 de janeiro de 2004, tá, dia 16 de janeiro de 2004, eu recebi o diploma, dia 2 de fevereiro de 2004, eu já estava trabalhando na Bung Fertilizantes, dentro da Bung Fertilizantes, e eu fui deslocado para a área comercial, trabalhei com venda de fertilizantes, na época, eu fui colocado na marca, era separado, hoje essas marcas nem existem mais, que é a Serrana, Maná, Iap, Ouro Verde, né, eu fui deslocado para a marca Serrana, morei em Uberaba, depois morei em Passos, Passos ali, o início é em Furnas ali, né, Lago de Furnas, depois eu voltei para Uberaba novamente, depois fui para Goiânia, atender o estado de Goiás todo, parte de usina de cana em 2007, estava aquele crescimento gigantesco de usina, no estado de Goiás, no Brasil todo, tá, e atendia, eu ia de São Simão até Ouroaçu, sabe, atendia praticamente todo o Goiás, e depois eu fui deslocado para Rio Verde, aí eu fui trabalhar com cereais em Rio Verde, em Rio Verde, eu morei lá por dois anos, mais ou menos, e aí surgiu a vaga em Araxá, minha cidade natal, onde a gente tinha fazenda, e eu sempre tinha um sonho de plantar, só que eu não podia chegar a plantando, né, eu tinha que, pelo menos ter o dinheiro de pagar um aluguel, pagar a conta de água, de luz, né, poder ter alguma coisa, e nesse meio tempo, eu não contei antes, mas assim, eu ia ganhando dinheiro na Bung, e ia comprando bezerro, e colocando na fazenda do meu pai, né, e meu pai foi extremamente generoso comigo, e não cobrava rendamento, e colocava um pouquinho, morri um bezerro, morri um bezerro meu, meu pai colocava o dele no lugar. Esse é o melhor negócio do mundo, você sabe, né, é criar gado na fazenda do pai, é o negócio mais rentável que existe. Então assim, meu pai foi muito bacana, né, e eu tenho, como dizer, esse encargo aí com o meu filho de tocar isso pra diante, né, estimular ele nesse investimento, que foi o que me ajudou muito a iniciar na agricultura, tá. E eu sempre queria plantar, tá. Por que plantar? Porque eu via, por exemplo, pelo menos naquela época lá, 2000, 2005, né, você precisava de dinheiro, você ia no banco, se a mesma pessoa arrumava 50 mil reais para tocar a gado financiado, a mesma pessoa arrumava 500 mil para plantar. Então, era uma disparidade muito grande, tinha muito mais dinheiro para a agricultura, tá. Sempre teve, né, mais dinheiro, hoje eu não sei como é que está, porque eu não estou, eu não mexo com financiamento de pecuária, né. Então, eu via que na agricultura tinha muito mais futuro, era muito mais maquinário, tinha mais renda, na minha região. Eu tinha como exemplo o meu vizinho, né, de cerca, que é o meu tio, o irmão do meu pai, e ele, na época, já tinha dobrado o patrimônio, hoje, de lá para cá, já triplicou o patrimônio, então, eu via nele assim, falava, pô, se esse cara consegue, como diz, eu não sei nem se eu vou dobrar o patrimônio não, mas eu, pelo menos, vou conseguir ter uma, uma boa condição, né, e evoluir na fazenda. Então, fui, fui, eu sempre tinha essa coisa, e como o meu pai não teve muito sucesso na agricultura, eu não podia falar em casa, né, que eu queria plantar. Ah! É, eu não podia, inclusive, falar que eu ia fazer agronomia, eu fui deixando por final, por final, por final, faltando uns seis meses, é, faltando uns seis meses para o vestibular da fluveste, a minha irmã soltou lá no almoço, lá em casa, lá, e o almoço, fazia dor, sabe, deu... Ah! e aí na minha família era um pouco assim também, viu, tinha gente que olhava torto, falava, ah, meu, que desperdício, né? É, é, então, assim, minha mãe falou, não, você quer, você quer plantar, né, você quer plantar, não, para plantar, você não precisa saber de nada, não, é só saber se vai chover ou se não vai chover, e meu pai sempre muito tranquilo, muito tranquilo, meu pai é a pessoa mais calma do universo, assim, ele é uma pessoa extraordinária, não que a minha mãe não seja, mas, assim, a alma do meu pai, assim, um cara muito sereno, sabe, é, é, aí minha mãe brigando muito, e o meu pai, meu pai, se eu falasse que eu queria ser pedreiro, servente de pedreiro, do meu pai de boa, meu pai é um cara, é, é um cara, assim, que para ele, tanto faz, tanto fez, você sendo feliz, tá bom, é, 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 meu pai é um cara bem light, assim, bem tranquilo, é, é, bem, bem tranquilo, nesse ponto, então, foi aquele parque grande, né, mas eu falei, ah, eu vou, vou prestar para agronomia, né, o que que eu tenho que fazer, eu tenho que passar, numa faculdade boa, pública, né, porque minha mãe, pagar uma mensalidade, todo mês, numa faculdade que ela não quer que eu faça, vai ser duro, aguentar, vão ser cinco anos de pressão, né, pelo menos, numa faculdade boa, eu tenho que passar, e até porque, pelas escolaridades que eu tive, que ela me proporcionou, e o meu pai também me proporcionou, eu tinha que, que fazer juros, né, e graças a Deus, eu descobri, né, a, a Exal, que eu não sabia, descobri, na reta final, faltando um ano, faltando dez meses, mais ou menos, e foi uma grata surpresa, acabei passando, e, e, no dia da matrícula lá, foi meu pai, foi minha mãe, aí foi uma emoção muito grande, né, você chegar lá, e eu não sabia que tinha aquele prédio central, eu não sabia que tinha aquele gramado, eu não sabia de nada. Meu primeiro dia na Exal, que foi assim também, né, que, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, né, que, puxa vida, né. Aí, naquele dia lá, minha mãe nunca mais, falou nada, depois que viu. A, 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 a arquitetura, é, conquistou o coração dela, é. Conquistou o coração, e ela imaginou, pô, para agronomia, eu acho que ela reviu, na cabeça dela, aquele negócio, que o produtor só precisava saber se chovia ou não. Ela falava, pô, uma escola de tantos hectares, área urbana, praticamente cidade, os caras mantêm, Universidade de São Paulo, que, tem uma, uma qualidade independente do curso que você faz lá dentro, é uma, é um, é líder no mundo, né, tipo, é uma, uma faculdade referência, né. É, referência. Ela falou, uai, então, ela imaginou, falou, é, parece que o negócio é um pouco diferente, e ela foi entendendo, né, a situação. vai ser, vai ser, vai ser muito bom, depois, ouvir, é, que que o seu pai, o seu, a sua mãe acharam desse episódio nosso aqui, você tem que mandar para eles escutarem. Ah, tá, não, mano, sim. Vai ser, vai ser curioso ver essa, 20 anos depois, né, 25 anos depois, quase, né. Foi, é, foi em 99, 20, 22, 23 anos depois, tá, e eu passei na, na, na tábua da beirada, eu passei de segunda chamada, Miguel. Que legal, e, mas foi, mas foi, foi bacana, era naquela época que colava o nome da gente nos papéis, né, imprimia lá em folha chamex, colocava lá na frente do coque, e juntava 200 pessoas, assim, para tentar ver se achava o nome lá, né. Era dia do meu aniversário, era 5 de fevereiro, saiu a primeira chamada, minha irmã foi correndo lá, mas não deu certo não, na primeira. Aí nós ligamos lá, sabia a colocação que eu estava, a mulher no telefone lá na exalca, falou, não, pode ficar tranquilo, seu filho vai ser chamado, tal, a minha mãe ligou, tá, acabou dançando, é por isso que a minha matrícula foi em março, minha matrícula não foi em fevereiro, tá, mas enfim, passei, cheguei na segunda, ou na terceira semana de aula, passei, graças a Deus, fiquei lá por 5 anos, tive uma participação muito ativa, com relação a estágios, com relação a vida social, a repúblicas, a centro acadêmico, tá, eu participei do centro acadêmico, por 3 anos, lá dentro, e, e, a gente chegou a, eu cheguei a fazer o jornalzinho, o Arado, sei, por, por, por um ano, era eu e mais dois, dois amigos, que fazíamos o jornalzinho, lá pelos idos ali, acho que foi 2001, ou 2002, não sei, 2002, a gente até chegou a entrevistar, você lembra do Folegate, prefeito do Campos? Sim, 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 lembro, claro, fizemos, fizemos uma entrevista com ele, foi minha primeira experiência de entrevistador, viu, Miguel? bom demais, bom, enfim, eu estou dando muitos detalhes, mas enfim, me formei no dia, no dia 16 de janeiro, de 2004, a minha formatura, dia 4 de fevereiro, entrei na Bung, e fiquei lá, até ser transferido para Araxá, e chegando em Araxá, eu já vim com essa cabeça, com a cabeça de começar a plantar, então já vim, já conversei com meu pai, eu já comecei a plantar, aí aqueles bezerros que o meu pai, criava para mim, eu vendi, e comprei minhas primeiras máquinas, comprei a adubadeira, comprei a calcareadeira, e comprei a plantadeira, tá, trator, meu pai tinha dois tratores velhos lá, que me ajudou demais, cheguei a alugar, prestação de serviço, foi daqui, foi dali, e tal, acabei conseguindo tocar, tocamos bem a lavoura, e foi dois, três anos assim, até eu conseguir fazer financiamento, e comprar máquinas melhores, máquinas maiores, e graças a Deus, estamos tocando aí, e eu estou agora, colhendo a minha décima segunda safra, terminando agora a safrinha, já é a décima segunda safra, e graças a Deus, a gente tem evoluído bastante, maravilha, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você falou, tem vários pontos aqui, que eu marquei, que eu achei muito interessante, dessa jornada aí, você usou o termo, a espremida, que eu levei lá no COC, que era uma primeira prova de realidade, no sentido de, falar, olha, se você não der seu melhor, você vai ficar para trás, tem concorrência, e tal, tem alguma outra, alguma área da sua vida, que você usa isso ativamente hoje, de dar uma espremida em você mesmo, ou dar uma espremida em outros, no bom sentido, do mesmo jeito que os professores do COC, espremiam você lá atrás, antes de entrar na faculdade, no sentido de chamar para a realidade, de chamar na chincha, de chamar para o desafio, de chamar para a excelência, porque isso que você contou aqui, é uma coisa que é muito valioso, importante, que é esse chamar para o desafio, chamar para a briga, no bom sentido, e chamar para a excelência, para fazer o seu melhor, você faz isso, de alguma forma, com você, ou com outras pessoas, com o filho, com o cliente, com o parceiro, com a equipe, com você mesmo, tem isso de alguma forma? Olha, Miguel, vamos ver, eu vou falar aqui, você me fala se tem relação, com essa sua indagação, e eu acho, que eu sou uma pessoa, bem assim, faca nos dentes mesmo, sabe, eu sou até assim, eu sou até bem enjoado, sabe, bom demais, eu não sou brincalhão, eu sou assim, eu sou bem sério, não sério assim, por exemplo, você é um cara sério, mas brincalhão e risonho, eu sou um cara sério, com cara de carrancudo, e que sorri pouco, e que... Aqui, você está sorrindo bastante, aqui, na métrica de sorriso do Pedro, está alto, de 0 a 10, no nível Pedro Pesutti, de sorriso, que nota aqui, com nota 8, 9, bom demais, aqui está mais descontraído, está mais tranquilo, e aquele negócio que eu te falo, é você, você consegue fazer o negócio, da maneira mais natural, então assim, eu me pressiono muito, sabe, eu me pressiono muito, eu tenho que ser o melhor possível, sabe, isso até para a minha vida pessoal, eu acho que até tem me atrapalhado, bastante, sabe, e eu me imponho, assim, muito esforço, para você ter uma ideia, assim, quando eu comecei a plantar, as duas primeiras safras minhas, eu ainda estava na bung, eu não largava o osso, eu não largava o osso, eu tinha que ser muito bom lá, e muito bom na fazenda, sabe, eu acho que, assim, eu me prejudiquei, mas, um pouco, pessoalmente, mas, enfim, é a realidade, cada um, né, age, na sua maneira, eu lembro muito bem, eu pedi férias, e eu pedi férias de 30 dias, tá, e o meu chefe era, é até, é até colega nosso, exalqueano também, mas formado em 1970, então, o Edson Tavares, ele era bem faca nos dentes, ele era eu, mas elevado ao cubo, sabe, ele falou, o Arpê, você vai casar, porque 30 dias, ninguém tira férias de 30 dias, não, eu falei, não, não, pô, mas eu tô direto aqui, a gente tinha que dar explicações pra ele, de por que que a gente tirava 30 dias de férias, ó, pra você ver, como é que, era um direito seu, mas, tô entendendo, que o cara era, era exigente também, e você deve ter, aprendido, e se formado, e se moldado também, nessa escola, né, sim, 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 é, e eu não podia falar pra ele, porque, assim, todo mundo sabia que eu plantava, mas eu não falava isso no dia a dia, lá na blog, tá, por que? Não no intuito de esconder, mas eu acho, não acho que podia misturar, porque, o insumo que eu vendo, eu utilizava, né, então, pra não dar, pra não dar, assim, ah, será que o Pedro tá se aproveitando, será que, não sei o que, será que ele tá se dedicando, bom, os meus números mostravam que eu me dedicava, né, eu acho que bastava isso, tá, e o que que eu não podia falar, nesses 30, que eu quero te falar agora, nesses 30 dias de férias, eu fiquei 15 dias colhendo feijão, e 15 colhendo soja, mas não é administrando no papel, não, é dentro da colhedeira, entendeu? Então, assim, é, é, é essa cobrança minha, que eu tive que falar. Você descansou dentro da colhedeira? É, descansei dentro, dentro da colhedeira, colhendo mesmo, porque eu tinha acabado de comprar ela, e eu tinha que aprender a tocar ela, tá, eu costumo falar que eu não sou, nem nunca fui operador, eu sou tocador, eu toco a máquina, pra frente, mas a minha tocada, como diz, deu certo, estragar, estraguia um pouco mais do que a média, as máquinas, assim, se fosse hoje, eu já teria contratado um operador melhor, sabe, na época, mas, a gente fica com medo de pagar um salário maior, na época, era muito, tava muito mão de vaca, ainda não, ainda não via o, eu ainda não via o real valor naquilo, hoje, hoje, teria ou teria outra reação, mas, enfim, né, a minha experiência era outra, né. Muito interessante isso, acabou que se a gente foi, é, pra um esse, pra esse outro lado aí, muito interessante de, ser faca nos dentes, e, tem a ver com o seu chefe na bung, e tem a ver com o seu professor na, no coque, né, como as coisas andam e, 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 tem relações, e que ajudam a formar a gente, né, isso, eu me lembro muito, assim, de que, os melhores professores que eu já tive, eles eram professores, cuidadosos, interessados, que se preocupavam com o aluno, que faziam o seu melhor, que explicavam muito bem, que davam aula muito boa, mas eles, todos os meus melhores professores, os que me marcaram positivamente, eram professores muito exigentes, eram professores que exigiam performance, exigiam qualidades, exigiam compromisso, né, e isso é uma coisa muito interessante de ver, né, falando de, de Exalc, assim, o que que, o que que você considera que você, a principal lição que você aprendeu na Exalc, que não é sobre agronomia, que serve muito bem na sua vida profissional, Pedro? Olha, excelência, excelência, eu acho que, ali nós temos na Exalc, como temos em outras universidades também, muito antiga, como o exemplo Viçosa, por exemplo, né, eu não conheço ela pessoalmente, mas já vi, também tem muitos anos, né, nós estamos falando, assim, ali é um grande exemplo, ali na Exalc, principalmente ali, da, da família, né, que doou o terreno, né, que é o, Luiz Vicente, né, de Souza Queiro, quase que hoje levou o nome dele, e a esposa, né, Hermelinda, né, ali, eles doaram, e conseguiram, com que, né, eu acho que nem nos melhores sonhos da vida do Luiz Queiroz, e da Hermelinda, ele imaginava que a escola viraria o que virasse, o que virou, né, e o que que eu vejo, assim, lá, é, qual que é a vantagem de uma escola de, de excelência, tá, ó, antes de mais nada, não quero desmerecer nenhuma outra universidade, nenhuma outra escola. Mas, é, o ciúme é inevitável, tá tudo bem. É, mas assim, é, mas uma escola de, 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 de excelência, assim como outras, assim, é, eu acho que, Miguel, dos 200 caras que entram lá por ano, na sua época, era 200 também, né, na agronomia, é, é, 40 na florestal, e tinha mais outros cursos, lá, 20 em um curso, ou 20 em outro, depois, na nossa época, teve os cursos nodurnos, mas, enfim, eu acho que dos 200, 80% lá, não entrou pra brincar, não, tá, não entrou lá porque, ah, eu tô aqui, vou levar na flauta, de boa, o cara, não, não fez lá a faculdade, pra, por fazer, não, sabe, as pessoas que estão lá, ah, muitas chegam lá, cês sabem, né, a gente tem 18, 19 anos, né, aí chega lá, acaba tomando um pouco mais de cerveja, né, é, outros vão, tomam outros rumos, né, que a gente não precisa falar aqui, mas, enfim, 80% é, tá lá, não digo faca nos dentes, não, mas tá lá pra excelência, até porque a universidade, ela é uma universidade que muitos vão lá pra fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, então, assim, é, você tem excelência na área de, de, de biológicas, na área de construções rurais, na área de economia, né, tanto é a OCEPE, até hoje, aí, uma grande referência na parte econômica, né, então, o que eu vejo é isso, esse seria, assim, o meu, maior, o nome que eu dou pra, pra exalto seria excelência, tá, não é a única em excelência, mas eu tô falando aqui, eu fiz, o nome da exalto seria excelência, tá. Muito interessante isso, porque, o que você tá trazendo aqui, porque, assim, não é, e não é que é, né, tipo, tem até uma coisa interessante, você falou, né, eu não meço, falou antes, agora há pouco, né, não meço profissional pela faculdade, eu também não meço, porque quem faz a faculdade é o aluno, né, você tá numa escola boa, você tem uma série de oportunidades, e, inclusive, eu tenho até um receio de quem, quem fica muito cantando de galo, sobre quão a sua universidade é boa, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, foi um péssimo aluno na faculdade, né, então, né, mas esse, essa, 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 ancoragem que você fez, é muito interessante, né, tipo, analisar o que eu aprendi, o que é excelência, e, e aí você traz um elemento muito interessante, que é esse elemento de contribuição, de quem fundou a escola, tipo, lá atrás, alguém escolheu doar a sua fazenda, para criar uma escola, isso foi uma escolha, teve prós e contras, né, a gente podia ter tocado a fazenda dele, feito o dinheiro daquilo, e tudo mais, e não, ele escolheu doar, né, isso tem um impacto muito interessante, de como a gente também está tocando as nossas coisas, os nossos negócios, e, que impacto, que contribuição que a gente está gerando, né, então, e essa, essa, só essa cultura de excelência, vamos dizer assim, né, e excelência não precisa ser, ah, é maior ou melhor do que o outro, mas é, é você estar fazendo, o seu melhor, e essa é uma coisa muito, muito interessante, e a Exalc tem isso, né, de, essa mesma impressão que você e os seus pais tiveram chegando na faculdade, eu tive também chegando na faculdade, né, o meu caso foi um pouco diferente, porque eu fui sozinho, e como eu morava no Rio de Janeiro, eu estudava, eu morava e estudava no Rio de Janeiro, eu fui o único aluno da minha turma, e do meu ano do colégio, que resolveram, que fez agronomia como vestibular, e eu sou, eu fui o único aluno da minha turma, do meu ano, que fez FUVEST, que fez o vestibular para USP, até porque o mesmo dia da prova da FUVEST, era a prova da principal faculdade, da universidade, aqui no, aqui no Rio de Janeiro, né, curiosamente, hoje eu estou gravando esse podcast, estou no Rio de Janeiro, né, mas, e aí, esse, quando, por eu não ser de São Paulo, e não ser de Peracicaba, e eu ir morar cinco anos em Peracicaba, eu falei, bom, já que eu vou ter que fazer o vestibular em São Paulo, vou fazer o vestibular em Peracicaba, porque já conheço a cidade, já começo a conhecer o ambiente, tudo mais, né, então eu fui a Peracicaba, fazia a minha inscrição no vestibular, e quando eu cheguei lá, né, cheguei na, cheguei um ônibus do Rio para Peracicaba, desci na rodoviária, e aí eu não lembro exatamente como que eu fui para, 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 para a faculdade, eu acho até que de ônibus, né, da, da rodoviária até, até a Exalc, e aí quando eu desci na Exalc, e eu entrei na Exalc, andei naqueles, né, aqueles gramados, e aquele jardim, que você, e aqueles prédios, e o Jardim da Exalc tem uma coisa muito, muito interessante, que ele tem um desenho, tem um projeto, em que ele foi desenhado para você ver apenas um prédio de cada vez, né, em qualquer lugar do jardim que você está, e aquilo não foi por acaso, é intencional, em qualquer lugar que você está, no, 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 no campus, você vê um prédio, e você vê grama, e você vê, né, árvores e tal, então tem uma, um desenho muito, muito interessante, aqueles prédios, parecia que eu estava num filme de universidade americana, né, lá, essa foi a minha impressão, e aí eu tive aquela sensação assim, de, puxa vida, esses cinco anos vão ser bons, né, vai ser bom estudar aqui, vai ser bom viver aqui, né, tive uma sensação de, de alegria e de esperança muito grande, assim, ao chegar lá e ver isso, e, e esse negócio que você falou, né, de, de você abrir os horizontes, né, isso é uma coisa que a gente, que eu tenho buscado continuar fazendo, no sentido de, que coisas que para mim é impossível hoje, e que é totalmente corriqueiro para outras pessoas, né, é, ir para Ribeirão já foi uma coisa grandiosa e difícil e improvável para você, hoje, tipo, não tem novidade nenhuma ir para Ribeirão, né, tipo, você, né, não tem novidade ir para São Paulo, não tem, né, uma série de, de coisas, então, e, e com certeza, eu vejo isso pelo menos para mim, tem degraus acima, hoje, né, do mesmo jeito que você achava difícil e improvável ir para Ribeirão quando você tinha 16 anos, é, tem coisas que para mim, com 42 anos, tem coisas que são improváveis para mim hoje, tem coisas que você fala, isso aqui não é fácil, isso aqui não é automático, isso aqui, será que eu dou conta? Tem, claramente tem essas coisas, e que são muito parecidas com o receio e a dúvida sobre Ribeirão de 25 anos atrás, né, então, esse exercício de, como é que eu posso destravar outras coisas, né, como que eu posso destravar outras vivências, destravar outras oportunidades e destravar outras capacidades, né, uma das coisas que eu tenho comigo, tem a ver com o que a gente conversou no início sobre conversa formal, informal e tudo mais, mas é, tem gente que tem uma enorme dificuldade de ir falar com pessoas famosas ou pessoas importantes, né, e são pessoas como a gente, se você está em um evento e tem um ministro lá e você quer falar com o ministro, por que não, né, vai lá e se apresenta e fala com o ministro e, né, trata ele com respeito, com educação, mas trata ele como um ser humano igual você, e não como uma divindade, né, tipo, mas tem mais coisas também do que é possível fazer de negócio, né, o que é possível de, o quanto que é possível crescer, o quanto que é possível faturar, o quanto que é possível lucrar, o quanto que é possível ter de resultado, né, o quanto que é possível fazer as coisas que você tem interesse, né, você falou várias vezes aqui, que é muito interessante, eu tinha o desejo de plantar, tipo, você tinha isso dentro de você, não era porque você estava indo mal como vendedor na Bung, não é que você era um mal profissional, ou você tinha, era um fracasso nisso, pelo contrário, né, você estava indo bem nisso que você fazia, mas você queria uma outra coisa, você desejava uma outra coisa, e ao mesmo tempo que é curioso de ver você falando isso, porque você tinha até restrições na sua família, que achavam que não era uma boa, né, né, desandou um almoço de família, né, desandou, desandou, mas aí, acho que minha mãe entendeu, depois, até quando eu fiz, quando eu me inscrevi para fazer lá na, eu fiz quatro vestibulares, os quadros eram públicos, e tinha uma concorrência maior, tal, então ela via que o negócio tal é sério mesmo, né, tá, e foi muito bacana, eu estou lembrando de um fato aqui, que eu quero te falar, quando eu passei, tá, entre eu passar e me matricular, o meu pai se formou em engenharia civil, tá, ele exerceu por uns dois, três anos, acabou, indo para a fazenda, e acabou não exercendo mais, tá, e ele, ele, assim, eu acho que ele não, ele não gostou, né, da engenharia civil, não se adaptou, enfim, e meu pai ficou muito, assim, emocionado, e se sentiu muito realizado, de ver o filho fazer o que o filho, quis, até porque o meu pai, eu acho que utiliza disso, assim, aí ele não fala, nada, não indica nada, para que, assim, a pessoa fique livre mesmo, isenta de pressão, isenta de, essa, escolha, eu acho que é a ideia do meu pai, eu acho que é nessa linha, tá, e meu pai falou de uma maneira, assim, até um pouco emocionada, a gente foi, saiu de Araxá, e foi em Uberaba, num velório, de um amigo dele, que se formou em engenharia civil, com ele, né, é, é, lógico, na época, ele já, meu pai já estava com 25 anos de formado, mais ou menos, 30 anos de formado, e ele foi lá num velório, de um, de um colega, né, de um ex-colega dele, de engenharia civil, e no caminho, não sei se na ida ou na volta, meu pai, assim, bem emocionado, assim, me deu os parabéns, sabe, da minha escolha, que bacana, que ele, assim, parece que ele não teve muita opção de escolher, sabe, na época, e que ele estava muito feliz, assim, satisfeito de eu ter escolhido, de eu ter ido, mas que não era para eu pôr pressão na minha cabeça, que eu tenho que plantar, que formar, e ir para a fazenda do pai, plantar, não, tem que formar, trabalhar fora primeiro, né, e depois ver o que, o que que faz, sabe, e ele falou isso de uma maneira, assim, bem emocionada, então, eu tenho essa, essa imagem, assim, muito bacana. Que legal, puxa vida, uma coisa que eu anotei aqui, para a gente falar, tem várias coisas que eu não, não tinha anotado, a nossa conversa foi longe, foi, e está sendo muito bom nisso, mas, o que que você aprendeu, vendendo, para produtores, que te faz um, um produtor melhor? Olha, assim, várias coisas, assim, humildade, a simplicidade, que eu havia te falado, tá, né, a gente, a gente vê pessoas, assim, com, com grandes patrimônios, e que você chega lá, na fazenda, o cara está todo sujo de óleo, o cara está sujo de, de óleo diesel, de óleo de máquina, o cara está dando manutenção, e o cara, você vê que tem um patrimônio, então, assim, é um banho de humildade, de simplicidade, para a gente, é uma aula, né, e eu vejo muito, assim, principalmente, quando eu fui para Goiás, que lá são áreas, muito maiores, né, então, na época, pessoas lá, que plantavam, umas 5 mil hectares, mais do que isso, e você vai lidar com um cara, é um cara, assim, normalzão, um cara, assim, prão, assim, um produtor que planta 5 mil hectares, tem uma, uma renda anual, brutal, né, tem um patrimônio anual, um patrimônio total, grande, por mais que não tenha terra, só a operação dele, vale dinheiro, e a geração de renda anual, é bem grande, né, não, e o cara, eu estou falando assim, o cara proprietário, né, de 5 mil hectares, que na época era fantástico, hoje, 10 vezes fantástico, né, então, assim, é, é, eu acho, eu, eu admiro muito isso, sabe, você falou muito aquela questão do doutor, sabe, a pessoa que exige ser chamada de doutor, ela acabou de perder o título de doutor dela, tá, a pessoa que se exige ser chamada de vossa excelência, de vossa senhoria, vossa isso, vossa aquilo, ela acaba de perder, você pode até chamar ela por respeito ali na hora, mas, ela não é doutor de nada, se ela exigiu ser chamada de doutor, ela não é doutor, né, é, é, se um, é igual um, é igual um juiz, num julgamento lá, se ele fica nervoso e exige do cara, não, eu sou a vossa excelência, tudo bem, você vai chamar, senão você vai ser preso, mas, mas, ela acabou de perder a excelência dela ali, naquele momento, e isso eu via muito, eu vi muito, e isso, isso era uma aula diária que eu tinha, sabe, de pessoas, de pessoas muito simples, que, que estavam ali, você, muitas vezes, você não identificava quem era o funcionário, e quem era o proprietário, tá, e o verde, você só identificava, porque lá tem muito, o cara originário do sul, tem muito, gaúcho, paranense, catarinense, né, geralmente, muito cara brancão, do ouro claro, então, você chegava lá, você meio que identificava quem que era, da, da família proprietária, né, da, da terra, então, essa humildade, essa simplicidade, sempre me chamou muita atenção, tá, outra coisa que me chamou atenção, é, é, em todos os oito anos que eu fiquei na Bung, foi ver uma situação, a seguinte, eu até uma, uma vez, eu acho que eu comentei isso, numa, uma das suas mentorias, era, eu lembro, eu lembro muito, de uma imagem de uma mulher, era a esposa de um produtor, ela sentada numa, numa escada, e chorando, né, chorando, e desabafando da dívida, da questão da situação do perrengue, aquela, que a pessoa vivia lá, tá, na, na, naquele dia, naquele momento, tá, questão, questão financeira, da fazenda, tá, e o marido, e ela, eram proprietários daquela área, né, e o vizinho, do lado, né, numa situação bem diferente, naquilo, aí eu pensei, assim, não desmerecendo, a, a pessoa, é, de jeito nenhum, a gente não pode, fazer isso, mas assim, a gente tem que pensar, fazer um pensamento crítico, analisar, né, refletir, ela é, aquela família proprietária aqui, o outro é proprietário lá, tá, o solo, é praticamente o mesmo, a chuva, o vento, a insolação, o frio, o calor, foi praticamente o mesmo, a cultura foi a mesma, por que que uma pessoa, tá chorando, de, de, da questão financeira, e a outra, tá, tranquila, tá bem, então é uma coisa, que me ensinava muito, né, ó, gestão, né, gestão, tem que ter gestão, então você vê, fazendas vizinhas, com situações econômicas, financeiras, distintas, né, é, assim, isso me serviu como exemplo, né, mas eu acabei vivenciando, uma situação dessa, eu já me abri isso com você, e posso, falar novamente sobre isso, né, eu tive um, uma situação, situação de questão financeira, é, pesada, né, dois anos atrás, graças a Deus, eu, eu saí fora disso, né, é, 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 mostrar isso, é, mostrar isso, a gente pode levar para tudo, né, você vê um supermercado, é, crescer de tamanho, no mesmo bairro, que outro, tá fechando a porta, pôs de gasolina também, né, é, é, fazenda não é diferente, construtora, tem construtora, tem construtora abrindo condomínio atrás do outro, e tem construtora fechando as portas, então, para todo o setor, gestão, né, então, são essas, essas situações aí que foram importantes para mim, né, durante o período da boom. Interessante, esse, e, e esse, vamos falar, aproveitar esse, esse gancho aqui, né, você falou sobre humildade, que é uma coisa muito, muito interessante, simplicidade, né, pessoas que, que tem muito e não precisam esbanjar, ou tentar parecer ser, e você falou sobre esse, esposa do produtor chorando a dívida, né, é, uma das coisas que a gente, que eu coloquei para, como, temas da nossa conversa aqui, é sobre gestão financeira de fazendas, sobre gestão de fazendas, o que que, você considera que são, é, os conselhos, aí, dois ou três conselhos mais importantes, que você já aprendeu sobre gestão de fazenda, que você vê que muitos produtores, ainda não perceberam isso, ainda não acordaram para isso, ainda não estão presentes para isso. Pois é, isso é um aprendizado diário, né, é difícil, eu falar assim, quem sou eu, assim, para dar conselho, assim, para outros produtores, mas, assim, né, eu tenho só 12 anos, né, quando eu vejo, assim, o pessoal aqui na minha, aqui em Ibiá, né, eu falo em Ibiá, aí o pessoal fala, pô, mas você mora em Araxá, porque são cidades vizinhas, né, e a fazenda fica aqui em Ibiá, assim, e, e, eu me sinto muito pequeno, perto, das pessoas aqui, não pequeno em tamanho, de faturamento, não, mas, pequeno, quando você, conversa, por exemplo, eu vou, eu tenho um, tem um, vamos falar assim, eu estava falando aqui em universidade, eu estava, o Pedro está metido demais, que formou excelência, então, eu vou dar um exemplo aqui, você pega aqui o seu arinho, um paranaense, tinha 200 hectares lá no Paraná, veio para cá, e ele estudou até a quarta série, a quarta série, até a quarta série, hoje ele planta em 1500 hectares, era própria, era própria, até até a quarta série, então, para mim, isso é um banho, assim, eu falo, caramba, como a gente tem que aprender nessa vida, uma pessoa que, assim, longe de passar na porta de uma faculdade, o cara trabalhou, trabalhou, e fez gestão, e fez coisa, e ao longo da vida, o cara multiplicou por 20, o patrimônio dele, e está aí, e está tocando, está tocando, tocando muito bem, e às vezes, uma pessoa com muito curso, com muita coisa, mas o que você acha que é, como é que é o nome desse produtor? Ari. Ari, o que o seu Ari tem de, o que eu deveria aprender com o seu Ari, o que o seu Ari ensina, através do exemplo dele, assim, o que que é, vamos dizer, o ponto essencial, que fez o Ari, multiplicar o patrimônio, por 20 vezes, ao longo da vida dele? É, o que que fez, eu, o que eu vejo ele, como vejo outros exemplos também, é mais assim, ter mais sensibilidade, de trabalhar com a cabeça, não ficar indo na onda do mercado, agora nós lançamos um produto aqui, um fungicida, cinco sacos a mais por hectare, usa tal adubo, três sacos a mais por hectare, você vai olhar esses caras, a produtividade por área dele, está longe de ser as melhores, está longe de ser, e esse cara, ele toca a fazenda dele, ele gerencia a fazenda dele, e ele não fica indo na onda, na onda do mercado, ó, trava a soja aqui, que a soja vai derreter, parece que esses caras, ele tem um tino, assim, parece que o cara enxerga uma coisa diferente de mercado, tem uns caras que assim, o que que eu te falo, eles são donos do negócio dele, eles são donos do negócio dele, por exemplo, na minha dificuldade financeira que eu tive, o que que eu mais percebi, Miguel, e que eu não quero perder nunca mais, eu não quero perder o meu negócio, na época eu perdi o meu negócio, eu tinha que fazer o negócio que eu era imposto a fazer, sim, e isso, é curioso você falar isso, porque você percebeu isso, sim, tem gente que vive nessa dependência, em que ele é dono da fazenda no papel, mas na verdade ele não é dono, a vida inteira, e ele nem percebe isso, mas ele está com a corda no pescoço o tempo todo, só você ter essa clareza já te dá um cômodo maior, mas ao mesmo tempo é o que faz você ser capaz de se preparar para sair dessa, Isso, eu fui me alavancando, comprando muita terra, então você fica descapitalizado, e aí, por exemplo, as empresas começam a ver, e das 10 empresas que te atendiam, 3 começam a te atender, e essas 3 já sabem da sua situação, então você compra a semente que ele te ofereceu, no preço que ele te ofereceu, o adubo também é a mesma situação, no preço que ofereceu, então você fica refém, seu negócio não é seu mais, a garantia é a garantia que você tem que dar, é a garantia que ele te pedir, não a que você tem para oferecer, porque você está dependendo, é pouco fornecedor que vai te atender, você está em uma situação que não está legal, então eu perdi o negócio, graças a Deus eu puxei para trás, eu retomei, você tinha que vender, que horas? você tem que vender, na hora de pagar a revenda, igual, todo mundo, 70% das pessoas, você tem que vender na hora de pagar a revenda, você não pode guardar, porque você está aqui com a corda no pescoço, então você perde o comando do negócio, o que eu vejo então, resumindo assim, você me perguntou, quais são a receita, uma coisa principal dos produtores de sucesso, são donos do negócio? Explica o que é ser dono do negócio, porque vai ter gente que não vai entender, isso que a gente está falando aqui, como é que você definiria, o que é ser dono do negócio? Ser dono do negócio é o seguinte, outubro agora, dia 15 de outubro, a gente começa a plantar, eu agora estou fazendo conta aqui, está todo mundo plantando soja, mas se você for fazer a conta de milho, se tudo correr do jeito que está, você vai plantar milho verão no lugar de soja, você vai ganhar a margem da soja e mais do milho safrinha em uma lavoura só, isso é ser dono do negócio. Por que alguém não vai plantar, o que vai impedir alguém de plantar milho, como você está pensando, avaliando e pensando, o que impede ele de plantar milho nessa situação? Ah, sim, sim, o que impede ele de plantar milho é compromissos que o cara tem, compromissos, compromissos, o cara às vezes fez um, comprou uma fazenda para pagar em saca de soja, fez muito compromisso em soja com aquilo, então o cara fica preso em plantar soja, sabe? Ou então fez compromisso em milho, o cara fica preso em plantar milho, depende da região, eu falo a minha região aqui é soja no verão e milho na safrinha, tem outras culturas aqui também, HF, abacate, café, mas o grosso seria soja no verão e milho na safrinha, você sendo dono do seu negócio, você pode pensar, ele a todo momento, você pode plantar um milho, ou você pode plantar uma soja, ou você pode plantar feijão, agora se você faz muito compromisso, está muito esgoelado, você não, você tem que plantar determinada cultura, você tem que fazer determinado negócio, você é obrigado a fazer tal negócio, você é a mão leve na negociação, então assim, a pior situação que eu vivi na minha vida foi ser a mão leve na negociação, não que eu seja sempre a mão pesada, mas pelo menos uma mão mediana, mão de igual para igual, você pode, você ser dono do seu negócio, é você, por exemplo, todo mundo tendo que vender 70, 80% da produção, para poder pagar a conta dia 30 do 5, 30 do 4, que é quando vence a revenda, o banco, e você, ao contrário do grosso, da maioria, poder se tocar no seu ciro, no seu bexigão, e nadar contra a corrente, ser dono do negócio é poder nadar contra a corrente. Muito bom, cara, que legal, o que mais que você tem aí de, de maneiras de pensar, de se preparar, de se proteger, de tocar a sua fazenda de uma forma diferente, que para você hoje é uma maneira comum, normal, corriqueira, mas que para muitos produtores ainda não tem essa visão? Pois é, uma coisa que para mim é normal, corriqueira, eu acho que, eu acho que está todo dia na fazenda, está em contato com os funcionários, então eu tenho essa vantagem de, eu não tenho um outro negócio, meu negócio é a lavoura, é a fazenda. diferente dos outros, nossa, é difícil, porque assim, tem tanto, na hora que eu penso, na hora que você me pergunta, eu fico pensando nos mais experientes, assim, eu fico pensando, nossa, quem sou eu para chegar um dia, que esses caras chegaram já, sabe? O curioso é que você, você aprendeu mesmo, na sua época de vendedor, visitando clientes simples, a ter simplicidade, você tem uma humildade aqui, de não se achar, não ser uma pessoa que, que é convencida de si mesmo, muito bacana, muito bonito de ver, é legal de ver isso em você, mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa para ensinar, e para compartilhar, por mais que você tenha esse DNA, e essa cultura da simplicidade instalada em você, que é muito boa, mas não... Eu pensei... Não esconde o leite não! Eu pensei numa situação aqui, eu pensei numa situação aqui sim, uma vantagem que eu tenho, não só eu tenho, algumas pessoas têm, é a comunicação, tá? Eu não sou assim, um comunicador hábil como você, que consegue fazer uma entrevista, uma coisa, uma palestra, uma coisa, essa presença de palco que você tem, mas eu sou comunicativo, sabe? Eu converso com muita gente, tá? Então, eu converso com um motorista do caminhão, eu converso com o meu funcionário, eu converso com o meu vizinho, que tem uma área 10 vezes maior que a minha, eu converso com um sitiante, eu converso... Aquele negócio que você fala assim, alô, é do frigorífico e tal, aqui é o Pedro, aí o cara fala, quem que é o Pedro? Não, isso aí eu não tenho não. Todo mundo te conhece, isso é bom, isso é... Isso, então eu tenho uma boa habilidade de convivência, tá? Para você ter uma ideia, vamos dizer, ali na época da Exalc, eu fui do centro acadêmico, né? Você aprendeu isso na Exalc, aprendeu isso no centro acadêmico, e aprendeu isso vendendo também, né? Porque se você é um vendedor, e você não tem uma boa habilidade de convivência, que acho que é um termo muito bom esse que você colocou aqui, o vendedor que não tem habilidade de convivência passa fome, né? Passa fome, passa fome. Miguel, e assim, por exemplo, para te dar um exemplo aqui, a gente, eu juntamente com mais três, quatro pessoas, a gente montou uma associação, sabe? A gente montou essa associação em 2015, chama APG, Associação de Produtores de Grãos, da região de Ibiá, APG, é o nome dela. Para que serve a APG? Para comercializar soja e milho, principalmente, comercializar, não é para comprar insumo, não, comercializar. E olha só, eu que encabecei, eu fui o presidente lá nos dois primeiros anos, tá? Mas, logicamente, eu não montei sozinho, obviamente, a gente já conseguiu um gerente muito bom, que está lá até hoje, que é o Luciano, e ele nos ajudou absurdamente, nos ajuda até hoje, e teve aí mais quatro, cinco produtores que me ajudaram a empurrar e a montar. E, graças a Deus, eu tenho um poder de conciliação muito bom, e a gente conseguiu chamar 34 produtores, né? Vamos dizer, uns quatro, cinco aí, mais fundadores, e mais uns vinte e tantos. E quando eu falo produtor, quando são irmãos, é um só, apenas, tá? Os trinta e quatro, são trinta e quatro grupos, vamos colocar, tá? Uau, hein? Esses trinta e quatro grupos, hoje são, representam mais ou menos, umas, uns setenta, setenta e cinco pessoas, mais ou menos, tá? O objetivo é esse, é você fazer um pool de vendas, né? Fazer um volume grande para vender soja, fazer um volume grande para vender milho, sorgo, soja, milho e sorgo, basicamente, e trigo também, um pouquinho, porque aqui na região não tem muito trigo, mas tem um pouco. e fazer o link, a gente tirar um pouco o atravessador, sabe? Na venda. E a gente poder ter mais assim, todo dia a gente saber o preço, porque nós procuramos na granja e nas empresas o preço, não que os corretores, os atravessadores nos passaram, né? Eu vejo o atravessador, pelo menos aqui na minha região, não sei se fora como que é, é muito o lado do comprador do cereal, e ele não nos defende. O cliente, o cliente é o comprador, não o vendedor, né? Interessante. Isso é uma sabedoria muito grande, viu, Pedro? Só fazer um gancho nisso aqui, em todas as relações comerciais que tem alguém no meio, intermediando, ou lidando, ou gerenciando esse processo comercial, você fazer essa pergunta é muito importante. Essa pessoa, ela está servindo quem? Ela está a serviço do comprador ou do vendedor? Porque muitas vezes aparenta, superficialmente, uma maneira de lidar, ser agradável, ser interessante, ser cuidadoso, mas ela está servindo o outro lado. E se você não tiver esse cuidado, você deixa dinheiro na mesa. Que legal que você trouxe esse tema aqui. É, então é isso, a gente montou a associação, então, mas que eu estou querendo te simbolizar, assim, qual que seria a minha grande vantagem, Essa parte comunicativa, né? Hoje eu estou lá na diretoria, a associação, a associação hoje está fazendo, já fez agora, já fizemos cinco anos, seis anos, seis anos já de EPG, e graças a Deus, um baita de um sucesso aí, a gente tem comercializado bastante, tem conseguido fazer o preço da região subir um pouco, sabe? Ou pelo menos, amarrar. E a questão de organização, você vendeu para a granja tal, tirar nota fiscal tal, para a granja tal, receber, porque principalmente milho, Miguel, não sei, nas outras regiões, mas milho, aqui, ainda, já melhorou bastante, mas ainda tem muita informalidade, as vezes assim, não é nem questão de não tirar nota não, que não tirar nota é questão ilegal, né? A informalidade que eu te falo, é que você tira a nota, e as vezes assim, você tira a nota para a granja A, o milho vai para a granja B, e você recebe da granja C, sabe? Então, isso atrapalha muito a parte gerencial, então a gente, com essa associação, a gente conseguiu dar uma organizada melhor, vendeu para A, a granja A que recebe, a nota fiscal é para a granja A, e o pagamento é da granja A para o Pedro. O que parece ser simples, para quem estiver fora, aqui, por incrível que pareça, isso não era simples, hoje está sendo uma res simples. É, simples é, né? Não é questão de ser simples, né? É uma questão de, de, como é que fala? De funcionar ou não, de acontecer ou não, de fazer ou não, né? Sim. Isso é muito interessante, e esse é um, você sabe que você já acabou de me dar uma ideia, né? A gente, quando a pessoa entra no grupo de mastermind, uma das minhas atenções é, o que que essa pessoa tem para contribuir para o grupo? Que conhecimento, que habilidade, que experiência, e eu já anotei aqui que esse, como os aprendizados de montar e tocar uma associação de venda da sua produção, será um tema que você será intimado a apresentar informalmente, e mais formalmente no mastermind, viu? Se prepara. Com o maior prazer, com o maior prazer, para mim foi, foi, foi fantástico, tem sido, né? Ainda, né? E assim, eu poderia, uma habilidade que eu tenho, assim, eu acho que tem, as pessoas, elas sempre tem algo a agregar, sempre tem muita coisa, e eu poderia, nesses seis anos, estar como presidente até hoje, né? E eu fiz questão de, eu ir lá, chamar uma pessoa para ficar no meu lugar, tá? Para ter rotatividade, sabe? Ter pessoas que, eu acho isso importante, sabe? Ter pessoas, ter pessoas de fora, sabe? E isso, isso vale muito até, assim, para, para a fazenda, eu acho importante, assim, chega uma pessoa, por exemplo, que tem posto de gasolina, e você vai conversar sobre negócio com ela, ela tem a agregar, para você, ela, às vezes, nem sabe que o leite dá na vaca, que dá na caixinha, ela acha, mas se você for conversando, ela tem, ela, quem está de fora, né? Também, ajuda muito, né? E na questão que eu estou falando, não está de fora, né? O produtor, que era associado, que hoje, que é o presidente, que é o Vitinho, que eu chamei, que foi a pedido meu, foi uma questão de rotacionar as cabeças, né? Isso é muito interessante, né? Porque você cria toda uma cultura de governança, de transparência, de todos aprenderem, não fica dependendo só de uma pessoa, não vira um projeto pessoal de ser para você, né? De você, eu sou o bom, eu sou o bonito, eu sou o bacana, né? Eu sou a pessoa que está na frente do negócio, coloca menos ego no processo, né? Isso é muito interessante, esse tema aqui. Gostei para caramba disso, e isso é mais um aprendizado aí, de como para fazer, para colocar em prática, e isso é bem bacana. Seguinte, você falou vários momentos, a gente falou aqui sobre você trabalhar com, né? Das relações familiares, pai, mãe, né? E até olhando mais para o futuro, para filhos e tudo mais, o que você tem aí de, quais são as suas duas dicas mais valiosas, o que mais funcionou para você nas relações família, fazenda, negócio, trabalho, assim, o que você tem de, eu vou usar o termo de novo, conselhos, você tem autorização a dar conselhos, viu, Pedro? Você tem competência para dar conselhos, pode dar conselhos, o que que seriam os conselhos que você daria para quem está assistindo a gente aqui sobre trabalhar em família de forma eficaz e harmônica? Tá, Miguel, eu nessa parte familiar, eu preciso mais receber conselho do que dar, sabe? Porque assim, eu na verdade, eu não trabalho em um negócio familiar, eu arrendo do meu pai, e pago o arrendamento para ele, lógico, é meio familiar, por exemplo, quem resolve se vai plantar soja ou milho, sou eu, adubação sou eu, eu simplesmente tenho que pagar o arrendamento para o meu pai, então assim, a gente não tem muito essa questão de reuniões periódicas, mas eu preciso fazer isso assim na família, está necessitando fazer isso, eu tenho mais duas irmãs, as duas irmãs são mais velhas do que eu, uma quatro anos mais velha, a outra três anos mais velha, e a gente tem precisado ter uma melhor comunicação dentro de casa, dentro da família, mas eu acho que assim, é mais a transparência, por exemplo, eu tenho contato com quem? Meu pai e minha mãe, eles vão na fazenda, meu pai vai umas três vezes por semana, minha mãe vai uma, duas vezes por semana na fazenda, e eu passo a situação, números, mais números assim, eu converso mais com meu pai, meu pai, muito resumidamente, a minha mãe não gosta muito de ouvir números, eu acho que ela tem medo assim, de estar devendo muito, muita coisa, ela fica um pouco preocupada, sabe? Mas eu falo, mãe, está tudo em dia, está tudo ok, ela fala, não, beleza, eu confio em você, você falou que está ok, está ok. E o meu pai, eu troco um pouco mais de ideia com ele, e passei agora a ajudá-lo na parte de pecuária, tá? Eu ajudava, mas muito, eu ajudava 5% do que eu podia ajudar, tá? Como assim? É assim, por exemplo, em executar o serviço da pecuária, meu pai sempre falava para mim, ele tinha vaca Nelore, com touro Nelore, tá? Ele falava, eu quero fazer cruzamento industrial, eu quero fazer cruzamento industrial, eu quero fazer cruzamento industrial, eu não sabia muito o que era isso, né? Eu achava que era uma coisa assim, de outro mundo, ainda mais por causa do nome industrial, né? Esse negócio industrial está muito, está muito pesado, Aí eu fui atrás, simples, fui lá, arrumei o vendedor lá de angus, comprei os angus, colocamos lá, funcionou um tempo, né? Mas como eu sou um péssimo pecuarista, comprei um angus assim, meia pouca, tá? Mas, mas funcionou, poderia funcionar muito melhor, tá? Hoje a gente está fazendo via IATF, né? Então, meu pai fala, ah, vamos fazer inseminação, vamos fazer, aí eu vou atrás da inseminação, meu pai não vai atrás, ele não pega o telefone, liga, vai, isso sou eu que faço, tá? Mas isso eu acho muito pouquinho, é 5, 10%, sabe? Hoje não, hoje eu estou pegando firme, então o que ele me pedir para fazer, eu já estou fazendo, que agora, o nosso próximo objetivo no gado, é, então assim, a implementação da vaca nelore com IATF, a gente já faz, tem 3 anos, tá? E o objetivo agora, é tirar a vacada da aguada, a vacada não vai mais beber água na aguada, nós vamos cercar todas as APPs, as aguadas, né? E vamos jogar essa água nos bebedouros, tá? Eu já estou indo atrás, assim, para ver tamanho de bebedouro, quantos centímetros por animal, tal, e a gente vê, assim, uma diferença gritante, né? É, e coisa simples, você vai olhar, assim, por exemplo, pela quantidade de vacas que tem lá, se você pegar a quantidade de coxo, comprar mais um ou mais dois coxos para colocar sal, muda completamente a história do negócio, e é simples, não é um investimento de um milhão de reais, é um investimento de 5 mil, 10 mil reais, tá? pasto, questão de infertilidade, né? A gente tem feito calagem, engessagem, Coisa que não era feito, na época do meu avô, o meu pai e meu tio falam muito isso, que no meio do ano, as vacas passavam batom, por quê? Porque a vaca comia, comia, comia o pasto, aí chegava na terra, aí a boca ficava suja de terra, marrom parecia que era batom, hoje, graças a Deus, por eu ainda ter que aprender muito, o pasto até passou um pouco, sabe? Poderia ter tido uma lotação melhor, sabe? mas graças a Deus, assim, não tem faltado, não, nos últimos 3, 4 anos, não tem faltado alimento, não, tem até sobrado um pouco, o que não é também muito bom sinal, né? Não pode faltar, mas também não pode sobrar, né? Mas, e estou aprendendo muito, e eu acho muito bacana essa parte de gado, apesar de ter focado muito em, em cereais, a parte de gado, ela é, ela tem vida, tem mais vida, sabe? Gado, você vai lá assim, tipo, você leva seu filho, ah, vamos ver um pé de soja, vamos ver um pé de milho, sei lá, assim, talvez eu não vejo que ele, como criança, veja tanto interesse naquilo, agora para ver um boi, um bezerro, um podre em nascer, né? Tem mais vida, animal, dá mais vida para uma fazenda, e eu enxergo isso, assim, não sei, na minha, eu acho muito bom, mexer com gado, eu acho muito, acho muito bacana, mas, assim, no meu entender, para a minha região, tal, pela aptidão da região, para fazer dinheiro, é mais, é cereais mesmo, agora, pecuária também dá para movimentar dinheiro, mas aí tem que se intensificar, e eu não tenho tanto conhecimento, mas quero aprender nisso aí. muito interessante, puxa vida, que legal, né? Uma das coisas que a gente acabou falando um pouco aqui, que eu queria que você desse pelo menos uma dica de coisa que funciona ativamente para você, é sobre gestão de pessoas, a gente já falou muito sobre comunicação, tem várias coisas que já apareceram aqui sobre gestão de pessoas, mas, se você pudesse dar uma recomendação, uma dica de gestão de pessoas que funciona na sua fazenda, o que é que você deixaria de dica aqui? Ah, eu acho que é simplesmente respeitar, respeitar o funcionário, tratar de igual, olhar o olho no olho, conversar e ficar sabendo de algum problema, problema lá na casa do cara, o cara tem problema igual você, o cara é ser humano, igual você, por exemplo, tem lá, estou com um rapaz lá que o menino dele está com um probleminha de saúde, coisa simples e tal, mas o cara vem, conversa com você, e a gente, é interessante, e às vezes não é questão de dinheiro, nem de emprestar dinheiro, nem de indicar nada não, às vezes é uma conversa, sabe? uma conversa que você tem com a pessoa, a gente auxilia muito, tá? É uma das coisas assim, como essas pessoas, a grande maioria, provém de bairros de periferia, não tiveram muito acesso a um ensino de boa qualidade, e não tiveram acesso a uma medicina bacana e tal, o mundo deles, infelizmente, infelizmente, infelizmente mesmo, o mundo deles, ele é diferente do nosso, infelizmente, e às vezes uma simples dica, uma coisa que para você, assim, é um trivial, para ele pode, pode agregar bastante, sabe? e coisa simples, sei lá, eu vejo, eu vejo assim, respeito, conversar tete a tete, é uma das coisas que eu vejo é isso, é você, conversar assim, com respeito, conversar olho no olho, saber que é um ser humano, igual você, que tem defeito, que tem qualidade, é tratado com simplicidade, uma coisa que eu uso muito, que eu acho que serve muito, é o uniforme, o meu uniforme é o mesmo, aqui, vou até baixar a câmera aqui, aqui, fazenda São Pedro, isso, o que que uniforme, quais são as vantagens de ter uniforme, o que que são as coisas que as pessoas não enxergam sobre o uniforme, que faz valer a pena ter o uniforme? Acho que é o mesmo time, é o mesmo quanto um time de futebol, é a mesma coisa de um time de futebol, só que são posições diferentes, um é goleiro, outro é lateral, cada um com um número atrás, goleiro, lateral, agora não adianta ter o uniforme, se você for uma pessoa arrogante, arrogante, que se acha dono, dono da razão, não pode ter o uniforme, e achar que você pode usar o poder do cala a boca, gostei do poder do cala a boca, é, o poder do cala a boca, que assim, isso, isso não funciona, essa opressão, ela não funciona mais, tudo que você oprime, ele, volta, exacerba, haja visto os preconceitos, aí, né? Puxa vida, é, Pedro, que legal, cara, quanta coisa boa que a gente falou aqui, a gente, num resumo sobre gestão de pessoas, a gente falou várias coisas, né, olha, respeitar, é, enxergar o outro como ser humano, saber e entender de onde a pessoa vem, e com isso, de onde ela vem, ela enxerga o mundo de uma determinada forma, você tem que saber lidar com isso, gostei muito desse uniforme, para fazer a sua equipe virar um time, em que todos estão jogando com o mesmo objetivo, e cada um na sua posição, e gostei muito desse opressão não funciona mais, né, que bacana isso, né, o Pedro, a gente está indo para o final da nossa conversa aqui, e tem três coisas que eu quero te perguntar, primeiro é, o que é um conceito, que você aprendeu no agrotalento, que você usa para você, para a sua fazenda, para o seu negócio, e que você poderia ensinar aqui, né, o que é um conceito, que você poderia ensinar aqui, para quem está ouvindo a gente, porque um dos objetivos desse podcast, é que as pessoas aprendam coisas úteis, e importantes, nessas nossas conversas aqui, um conceito, que você aprendeu no agrotalento, que você gostaria de ensinar, que foi valioso para você. Tem um conceito, uma frase que você fala, ou pelo menos você utilizou muito no início, quando eu entrei, é uma coisa que você, periodicamente, tem falado, que paga o curso do agrotalento, paga o mastermind, e paga, às vezes, até o adubo de uma safra, até carregar a roela. Para mim, a frase carregador de arruela, para mim, eu convivo com ela todo dia, carregador de arruela, eu convivo com ela todo dia, você falou uma coisa assim, você sai da sua fazenda, para comprar um remedinho empolgado, para fazer um lero lero, lá na cidade, porque você está com medo, às vezes, de enfrentar o funcionário, de inventar um problema, tipo assim, para, presta atenção no grosso, do negócio, fica, enfrenta o problema, que eu vejo muito isso, esse carregador de arruela, sair para comprar uma arruela, sair para comprar um parafuso, às vezes, é um escape que você tem, para sair da fazenda, porque na fazenda, toda hora tem uma questão, não é um problema, uma questão, e quanto mais você estiver lá, ou você, que não pode estar lá, mas tiver uma pessoa, resolvedora de problema lá, internamente, melhor, mas ficar e resolver problema, você tem que enfrentar, você toda hora tem que enfrentar, defeitos, seu desafio, suas dificuldades, conversar com funcionários, que estão com problema, de relacionamento entre eles, conferir, aferir lá, a plantadeira, ver se está jogando, aquele tanto de semente, mesmo por metro, ver se está com adubo, e ficar mesmo, na fazenda, ficar mais, parar de carregar arruela, eu fui carregador de arruela, direto, e todo dia, eu me policio, todo dia, eu lembro de você, quando, quando a vez, um funcionário fala assim, ô Pia, estou precisando comprar, esse aqui, e tal, não sei o que, toda hora, eu lembro disso, então, essa parte, carregador de arruela, para mim, foi o mais importante, de todos, sabe, eu tenho anotado aqui, eu resolvi anotar, aqui no meu celular, esses dias, até independente, dessa aula nossa, eu já tinha anotado antes aqui, que legal, eu vou procurar, só um pouquinho de paciência, porque eu demoro um pouquinho, mas achei aqui, tá tudo certo, aqui, algumas frases, que eu acho bacana, você importa, de eu falar aqui, vou adorar, sabe, caramba, adoro isso, que legal, são aqui, vamos ver se, eu tenho anotado aqui, essas são as frases suas, tá, que eu, que eu guardo aqui, são os lembretes seus, fala aí, que eu vou anotar daqui também, tem que jogar o jogo, da sua fazenda, não o jogo, da sua região, entra naquele negócio, que eu te falei lá, do produtor de sucesso, daquele cara, que multiplicou por 20, o patrimônio, ele joga o jogo, da fazenda dele, não da região, isso de não seguir moda, de fazer coisas, que os outros estão fazendo, pensar por si mesmo, ter senso crítico, e você tomar a decisão, que legal, tá, um aqui, que eu acho que isso, é outra frase, assim, que todo dia, eu também, eu ouço você falar, toda hora na minha cabeça, problema de liderado, é problema de líder, problema de liderado, é problema de líder, isso para mim, é muito forte, tá, teve uma pessoa, que uma vez me falou, não existe funcionário, ruim, existe patrão ruim, porque o patrão, o patrão que permanece, com um funcionário ruim, é o patrão, que não é, que não está legal, né, exato, se você não tem tempo, para aprender, você não tem tempo, para fazer dinheiro, essa é outra frase, qual o seu custo, de não fazer nada, é difícil ter sucesso, é difícil ter fracasso, qual o difícil, você escolhe, né, o sucesso, é treinável, torna-te quem tu és, uma coisa bacana, aqui que você fala, ninguém joga pedra, em algo que ajudou, a construir, que eu acho isso muito bom, trabalhar o funcionário nisso, porque o funcionário, ele ajuda a construir a fazenda, né, claro, se não for hoje, quando será, e se não for você, quem será, essas são as frases, que mais me marcaram, aí no, 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 no agrotalento, que legal, puxa vida, adorei essas frases, e vou pegar essas frases aqui, isso é uma coisa, que a gente sempre está em busca, de quais são as coisas, que mais marcaram, então, é legal demais, ouvir essas, essa, o que que ficou para você, o que que você tirou de melhor, né, e para a gente, e para encerrando aqui, o que que você deixa, de um desafio, para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, uma tarefa, uma coisa para a pessoa fazer, uma ação, que seja minimamente, fora da zona de conforto, e que ela possa começar, a colocar em prática, até sexta-feira da semana que vem, né, pode ser grande, pode ser pequeno, mas é um desafio, assim, é uma coisa, que seja, de alguma forma, fora da zona de conforto. Pode ser um pensamento? Pode, mas tem que ser, transformado em ação, um pensamento, que vai virar uma ação, pode ser, reflita sobre, esse pensamento, e faça alguma coisa, mas tem que ser uma ação, pode ser o que você quiser. É um pensamento que eu tenho, uma dúvida que eu tenho, uma coisa que, assim, não existe um, uma resposta não, sabe, mas eu queria incitar, assim, eu queria até, se você quiser se pensar sobre isso, e me falar, a sua ideia. Eu vou pensar também, com certeza. É, a gente fala muito em desenvolver, né, Miguel? desenvolver e tal. Beleza, vamos aprender, vamos desenvolver, a gente fala muito em dinheiro, né, em dinheiro. Então, minha pergunta é, assim, para as pessoas que ouvirem, para pensar e, sei lá, colocar em ação, eu digo, não é uma ação que, às vezes, você vai pegar um objeto e mudar de lugar, mas uma ação para a vida. A pergunta é, o que é desenvolvimento? Só isso, só é, só isso. O que é desenvolvimento para você? Qual que é a sua definição? é uma ação de desenvolvimento. Puxa vida. Adorei isso aqui, Pedro, porque você ter clareza em definir o que significa cada coisa e você ter metas claras do que é importante é muito interessante. Eu vou pensar mais sobre isso, eu tenho algumas respostas sobre isso, eu tenho maneiras de pensar em relação a coisas relacionadas a esse tema, mas a gente vai falar mais sobre isso para frente e quem está ouvindo a gente aqui pode responder a gente, pode mandar uma mensagem no Instagram, pode tirar um print, o melhor jeito é você tirar um print aqui do vídeo ou do podcast, onde você está escutando, tira um print e posta no Instagram e me marca lá e diz qual que é a sua reflexão, qual que é a sua sacada, qual que é a sua resposta sobre essa pergunta do Pedro, o que é desenvolvimento para você? Isso é uma coisa muito interessante. Pedro, se você usa o Instagram e quer falar sobre o Instagram, as pessoas te marcam lá também, vai ser legal, fala aí. Se você usa e quer que eles te marquem lá para você saber o que eles tiraram da nossa conversa aqui. Não, o Instagram meu é arroba, Pedro Pesuti, é Pedro Underline Pesuti, Pesuti é 2Z, P-E-Z-Z, UTI. Maravilha. O que eu te falo é o seguinte, por que eu falo o que é desenvolvimento? A gente vê setores avançando. A gente vê setores, um setor avança, depois para, depois outro setor avança, depois para. mas você vê os índices de desenvolvimento, principalmente no nosso país, muito fora, não avançam. Isso ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. agora é o setor agropecuário, muito bem, obrigado. Mas e o país? Está crescendo? E a vida dessas pessoas que nos ajudam a desenvolver lá na fazenda, dos funcionários? Está desenvolvendo? O bairro onde ele mora está ficando mais legal? e eu não tenho visto isso não, não tem ficado não, mais legal. A escola desses caras, não, não tem ficado mais legal. O acesso à saúde, não, não tem ficado mais legal. E fora mesmo, seja dos funcionários da nossa fazenda, outros setores, é só você olhar os índices de educação, de medicina, vamos falar do nosso país. Não, não tem avançado não. Se você olhar, não tem avançado. não tem. Uma hora é o setor petroleiro que está bem, outra hora é o agropecuário, outra hora é o de construção, mas a grosso modo, a gente não tem avançado como sociedade não. Enquanto nós não avançarmos como sociedade, nós não vamos ser plenamente felizes, nós não vamos ser. Eu vou usar assim, o que é desenvolvimento para o Pedro? Desenvolvimento para o Pedro é o que um amigo meu que morou na minha república, que formou, ele é bicho nosso aí, ele deve ter se formado, acho que foi em 2006, ele trabalhou num banco e ele foi lá para a Holanda, na matriz do banco. hoje ele já não está mais nesse banco. E ele foi lá conhecer a matriz, lá na Holanda, e foi num restaurante, num restaurante bacana, não sei se era, acho que era Amsterdã, e chegou lá e estava almoçando, enfim, na hora de pagar a conta, entrou numa fila, foi pagar a conta, e tinha um lixeiro, um gari, na fila. O Jefferson, meu amigo, assustou. E por quê? Porque na nossa cultura isso é impossível de acontecer. Então, o que é desenvolvimento para o Pedro? Desenvolvimento é o dia que no mesmo restaurante que o Miguel e o Pedro poderão sair, tantas outras pessoas almoçam que o pedreiro, o lixeiro, as pessoas que talvez não tenham nascido numa condição boa, não tenham se desenvolvido, eles também possam ter essa convivência. Quando eu falo restaurante, é uma maneira de dizer, o hospital, a escola, enfim, é uma sociedade que cresce na desigualdade, ela nunca cresce. E é muito interessante você trazer isso, porque isso volta contra você. Se você está no nível mais alto de restaurante ou de hospital ou de escola, mas outras pessoas não têm isso, isso, e aí tem uma coisa, isso, de alguma forma, volta. E aí eu vou te dizer o seguinte, que eu tenho percebido que tem cidades do agronegócio que são mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. E muitas vezes não é pela riqueza gerada no município, não é pela renda per capita. Uma das coisas que faz muita diferença é o quanto que alguns líderes, algumas pessoas daquela região, escolhem se unir e trabalhar ativamente para que aquela cidade seja boa para se morar como um todo. E quanto mais essa cidade for, e aí tem coisas de fazer coisas para o público. Então, eu tenho casos de pessoas que eu conheço, até que você vai conhecer no Mastermind, por exemplo, que tem um amigo nosso do Mastermind que está envolvido ativamente em construir uma excelente escola na cidade que ele mora. É meio que um dos maiores trabalhos do ano dele, é estar envolvido na gestão e na geração de caixa para que essa escola seja construída. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso pelo bem comum, ele também está fazendo isso egoisticamente no bom sentido, porque se não tiver uma escola boa, lá o filho dele não vai estar numa escola boa, porque não tem hoje. Então, ou ele constrói ou fica sem. por conta do meu trabalho e ter essa oportunidade de conhecer tantos lugares diferentes e tantas pessoas boas e tantos bons exemplos, eu já fui em cidades que eram pequenas em que você tinha uma qualidade de vida na cidade incrível. Eu já fui em outras cidades que a cidade tem o mesmo PIB do que aquela outra cidade, mas a qualidade de vida é muito pior, a cidade é mais feia, a cidade é mais suja, a cidade é menos desenvolvida e é aquela sensação, eu lembro de visitar um amigo meu, que é uma pessoa que é muito bem de vida, que tem um super patrimônio, tem uma super renda anual e tudo mais, mas eu fui visitar ele, eu cheguei na cidade que ele mora, eu olhei para a cidade e falei, puxa vida, eu não quero morar aqui de jeito nenhum, por mais que esse meu amigo seja muito bem de vida, não faz parte dos meus planos morar numa cidade com esse padrão, e por mais que você compre o terreno no melhor condomínio, que você construa a melhor casa, que você tenha o melhor carro, daqui a pouco que você tenha avião, você continua morando naquela cidade, e nada vai substituir isso, então, acho que é uma ótima reflexão aqui para a gente pensar o que é desenvolvimento, o que a gente está escolhendo, como você está se envolvendo nessas coisas, para a gente fechar aqui, Pedro, qual que é a mensagem final que você deixa, qual que é o recado final que você deixa para quem está ouvindo, essa conversa foi muito boa, durou mais tempo do que eu imaginava e foi incrível, muito obrigado demais ter você aqui com a gente, mas deixa o seu recado, sua mensagem final aí. Olha, Miguel, a minha mensagem é essa, eu acho, crescer, aprender, crescer, aprender, a gente, o que eu acho muito bacana do agrotalento é que assim, todos os cursos que a gente fala é curso de adubação, curso de Excel, curso de fungicida, curso, curso, você é muito abrangente, sabe, você é grande essa questão de vivência, muita coisa, eu acho, eu acho muito, muito agregador, você é um curso, você agrega muita coisa, você agrega técnica, você agrega convivência, você agrega conversa, amizade, é muito completo. Então, o que eu falo assim, até essa pergunta minha sobre desenvolvimento, eu quero ver ideias de outras pessoas, é para eu aprender mesmo, sabe, o que eu vejo assim como perfil na minha região, eu tenho certeza que essas cidades aí, principalmente essas cidades mais novas, no Mato Grosso, deve ter uma mentalidade mais desenvolvimentista, né, de sociedade, tá, mas eu vejo muito assim, na minha região, muito uma sociedade muito extrativista, né, fica muito extrativista, fica 10% bem, né, 20% mais ou menos e 70% não fica legal, né, não fica legal, e a gente, a gente precisa pensar um pouco e até de maneira egoísta, né, porque aquilo que você faz de bem numa escola, um hospital, um asfaltar, uma rua, um saneamento básico, onde não tem, volta para você, aquilo lá, tá, vamos pensar em sociedade, pensar em comunidade, pensar mais em família, pensar que os nossos funcionários também fazem parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, tá, e vamos desenvolver assim, porque conforme eu te falei, a desigualdade ela gera muros mais altos, as nossas casas vão crescendo os muros, depois vai colocando aquela concertina, depois você põe alarme, depois você põe em câmera, daqui a pouco está tendo que andar de helicóptero, para não encontrar com 70, 60%, que não está legal, né, então é isso aí, é pensar em sociedade, pensar em sociedade, a começar dentro da nossa empresa, aonde que é a nossa empresa, a começar dentro da nossa fazenda, cuidando de nossos filhos, de nossos pais, de nossa família, e cuidando, também ajudando a cuidar dos nossos colaboradores. Puxa vida, Pedro, muito obrigado, que alegria conversar com você, conversa tão rica, tão interessante, tão valiosa, que foi realmente muito especial ter esse papo aqui, anotei tanta coisa, aqui tem sete páginas de anotação aqui, de coisas que eu refleti aqui da nossa conversa, quero convidar aqui quem está ouvindo a gente a fazer esse print do vídeo, do áudio, no podcast, do YouTube, onde você está assistindo, e postar isso no seu Instagram, e marcar arroba mcavalcante, marcar arroba pedro underline pesute, e deixar o seu comentário, o seu recado, o que você mais gostou dessa nossa conversa aqui. Pedro, prazer ter você aqui, muito obrigado, foi muito, muito valioso, eu adorei ter essa conversa aqui, espero que tenha sido útil e interessante para você também, aprendi um monte de coisa, relembrei outras coisas, reforcei coisas, muito, muito obrigado, bom demais ter você com a gente, bom demais ter você com a gente no Agrotalento, e agora no Mastermind Aliança Agrotalento, muito, muito bom estar nessa jornada juntos aí. Ok, Miguel, obrigado, eu que agradeço, pra mim é uma honra participar do Agrotalento, agora do Mastermind, e é uma honra participar de duas horas, duas horas e pouco aqui da sua vida, e te ter batido esse papo, foi uma honra, muito obrigado. Eu que agradeço, bom demais, foi especial mesmo.